Se a raiva se esvai e vão Sem laço, sem chão, sem voz Marcha veloz, pulo ao abismo Se a vida atropela, então O que age melhor em nós? Quem passa atrás, talvez, é velho do caminho Descreve a frase no espelho Pra que se confunda com teu próprio rosto E cada olhar sobre si mesmo Traga a boca ao gosto Não esquecer, não esquecer, não esquecer, não esquecer O corpo que cai do penhasco Engana-se como convém Ao longo da queda, repete pra si Até a quinta do mar Lá onde dorme achando aquel Lá onde cala a voz Por baixo das máscaras Do peso que esmaga Mesmo desfigurada A vida da força Estende o braço Abre espaço Abre espaço Não há solução Dentro do teu conforto Não há solução Sem um passo atrás Pela passagem do tempo Pesa o que se desperdiça O que se fez do teu canto Que já não faz espaço E cala conerente Enquanto a vida lida Abre o sentido da angústia Ao drama da dor coletiva Sogro da chama que acende Em meio a farsa Não se rende Um aviso de incêndio Indica uma saída Desce até a origem das coisas Encara a ferida Que liga a desgraça a você Desce com raiva e paciência As tramas da fuga Pra além dos pulmões do poder Jura a vingança Ao massacre Cultiva Recuse Abraça Aqueles que estão Sempre a contra Belém Contra A CIDADE NO BRASIL IMPORT Cumpligung A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL IMPORTANT A CIDADE NO BRASIL Amém.